Tem histórias de uma assombração que o pessoal vê no rio Jacuí, que seria um pescador aparentemente, que aparece no final da tarde, mas pelo relato das pessoas ele desaparece na frente delas. Isso é relato dos banhistas que frequentam a praia. Esse fantasma seria alguém que se afogou há muito tempo atrás ali no rio. Ele seria um ribeirinho que estava pescando e foi puxado com muita força para debaixo d'água. Não se sabe o que foi que puxou ele. Parece que a casa dele ainda está no meio daquele matagal, só que abandonada. E de vez em quando aparecem histórias de aparições desse pescador, desse fantasma. Se inscrevam no canal e comentem. O canal está com poucos comentários, então comentem aí e curta esse vídeo e comente com os amigos. e inscrevam no canal.